Salve Gal, chamei a mina pra sair e só tinha 130 reais, a conta deu 200 reais, fui no banheiro e joguei no tigrinho, perdi tudo, F, F, F Motivador mandou 5 reais, todos nós temos nossas máquinas do tempo, algumas nos levam pra trás, são chamadas de memórias, outras nos levam pra frente, são chamadas sonhos No abismo, estou caindo, comi o cu de quem tá ouvindo Laude, é, junto né, G3X, com certeza pô, com certeza, dominar o mundo pô, chocar o mundo, Laude e Gaules, G3X e Laude, vamos entrar no risco 50-50 dominar o mundo, sem dúvida pô, Gaules é um cara fenomenal mano, sou fã do cara Não, pô, falei até palavrão, 20-80 e se der certo é 80-20, é isso, não é isso? E fora que a equipe dele é muito boa também, o pessoal que trabalha com ele lá, conhece a galera, o pessoal muito Playhard é ótimo, um abraço aí, Playhard, já arrumamos, ó, já arrumamos 5 milhão do tigrão, né, já arrumamos aí 5 milhão do tigrão Agora a gente precisa arrumar mais alguém pra dar o 5, tá ligado? Ah, eu tentei, Playz Games, eu tentei editar outras texturas, né, porque tinha as texturas que tá exportada do mod, aquela ali foi mais tranquila, velho Depois eu preciso ver, né, eu tentei o quê? Eu tentei! Tem que matar de lado, velho O cara tá em cima dessa casa aqui, mas corre, sério, velho, olha o tamanho do move que a gente fez, esse maluco tá parado Com capacete rosa, ele e o amigo dele deitado numa casa sem fazer movimento nenhum, o que que é isso? Velho, o Osório de Oliveira era técnico do Vasco, pelo que eu entendi, e aí, eu sou o presidente, beleza? Você é o jogador, tigrão Eu tô passando pelos corredores ali da concentração, tal, não sei o quê, tamo viajando, alguma coisa assim Aí de repente você tá ali passando, cai uma passagem do seu bolso Aí eu olho e falo assim, ué, vai viajar? Não, pô, depois do jogo vou viajar, tal, ué, mas tem treino de segunda de manhã Não, não, tem treino de segunda tarde Não, pô, tem treino de segunda de manhã, tá marcado Não, pô, vou chamar o técnico, o treino é segunda tarde Aí chamou o técnico, o técnico falou, o treino é segunda tarde O Eurico falou, não, pô, o treino é segunda de manhã Resultado da história, o técnico foi demitido, tigrão E o treino foi segunda de manhã E o cara não viajou Duro, né? Não, parece fico, mas é Eu tô falando mutado aqui, eu tô ouvindo Não, tem presidências e presidências, né, Gal? Eu acho que essa presidência aí talvez passe um pouquinho, não? Mano, mas é que tá, velho Tigrão, eu tenho isso, tá ligado? Tipo assim, contestes os meus métodos Mas não contestes os meus resultados Tem uma bacia? Legal Ali, mascote, para ali, ó Aqui azedou, aqui azedou Aqui, ai, 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 não é possível, velho Aqui negativo, velho Meu Deus do céu, ah, esse jogo Ah, tem cara nem existe Marquei Os botes me atirando, sério? Tomando ele, tomando ele, tomando ele Eu sou amou assim É uma pedra, é não sei o que E de repente, tá, 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 tá Não tem um tiro o jogo inteiro Tem gente um tiro, o jogo inteiro Tu não escuta ninguém Tá todo mundo escondido Não tem ninguém aparecendo De repente, uma pedra no meio do nada Faz você perder o tudo Pá, pá, pá Vamos jogar Trinta Troco era oitenta centavos Nossa Cinquenta e Nossa Saiu com cinquenta pau Caramba, velho Inacreditável A beira do Gal aqui mais uma vez Eu sei que vocês querem o gordola de volta Mas peço encarecidamente que pensem na minha situação Meus parafusos podem estourar a qualquer momento E as rodinhas estão pela misericórdia Demora um tempo até o cheiro de putrefação sair do estofado E voltamos Um golfezinho 2016, 15, 2016 Não tá caro Quanto que tá um carro em 2024? Moleque, o carro Ah, é mais de cem mil É barato que é tanto pau Mais de cem mil reais Ah, dá pra pagar a mista De pagar a mista Tá louco Golfe Sapão 2015 Confia, tira onda Já saiu do mel É a penúltima versão dele Não é a última Não sei se estão vendo Fala Gal Agora a farinha é outra É? Quem é esse aqui? Ué 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 Passou direto ainda, cara Não Nossa Nossa, que susto Você tá fazendo Caramba, velho Que susto Pisadinha Qualquer passagem Cara, esse cara tava na areia pedindo flash, tá? Quer um pezinho pra não fazer barulho? Quero Legal Um, dois, três Boa tarde, Gal Hoje o Zé Onde o Joranço vai colocar uma percabeça Se prepare O que foi isso? Caralho, o BT O que foi isso, cara? O que foi isso? O que foi isso? Mas não sei, o BT caiu na minha cabeça O meu jogo travou Tamo junto, é coiseira Olha, vocês tinham mandado pra eu fazer isso aí com o BT, velho Que sacanagem, velho Que sacanagem, velho Pô, não ficou? Ficou um negócio meio chique Meio fino, né? Tava top Nossa Bom dia, Gal Sou da Vigilância Sanitária Nossa Tchau